Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Datuba e do canal Dicas para Violinistas. E vou te fazer esse vídeo aqui, mais um vídeo com mais uma dica de como tocar melhor na igreja, como ser um melhor músico na sua igreja. Bom, e essa dica é para os violinistas, violistas, violoncialistas, pessoas que usam o arco para tocar. Não aperte o seu arco até esticar e virar ao contrário, ok? Vai ser difícil de você tocar, vai ser difícil de você fazer o aproveitamento de arco, que eu já falei em outro vídeo, tá bom? E não tem como, o arco muito apertado, ele fica pulando na corda, ok? Se você tem um arco que já estragou, porque se você fica sempre apertando muito o arco, ele estraga, ele fica virado ao contrário, ele fica reto e ele não tem mais aquela tensão que precisa. O arco precisa ficar apertado, onde fica assim, a madeira não encosta na crina facilmente, tá bom? Apertou até ali? Ótimo, tá bom. Cuidado se você está num lugar hoje, muita igreja tem ar condicionado, quando você chega você aperta o jeito certo. Daí quando você está tocando, daqui a pouco você olha ali, já está esticado o arco, é por causa do ar condicionado. Ou num dia que está muito calor, o arco acaba apertando sozinho. Então sempre que você for guardar o seu arco, solta o arco, guarda ele soltinho. Quando você for tocar, tocar na igreja ou em qualquer lugar, não aperte muito o arco. Você vai conseguir uma qualidade de som superior ao que você vem conseguindo se você está apertando muito o arco, ok? Compartilhe com seus amigos esse vídeo, mostre para os seus amigos que apertam muito o arco. Espero que vocês gostem. Assina o canal, não esquece de assinar o canal, assinar, pôr o sininho para receber as notificações. Segue a gente na Centro Suzukindaia Tuba, no Facebook e também no Instagram Centro Suzukindaia Tuba. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho